Quando fizer, acabamos de ter uma avaliação aqui de um ano do governo Michel Temer, que foi feito pelos ministros e também pelo senhor presidente da República. E esse balanço é positivo. O Brasil volta aos trilhos. Nós vamos voltar a crescer no segundo semestre, reduzir o desemprego e vamos também cuidar de forma integrada da questão da segurança e da defesa nacional. Portanto, eu acredito que haverá um reconhecimento de que este é um governo de coragem, é um governo que tem conquistado o avanço e vai continuar avançando pelo bem do Brasil.